Atenção para esta promoção piso Calau Prisma Tipo A, só 8,99 o metro, oferecimento Rei do Piso. Já madrugada desta segunda-feira, 24 de julho, já passa das duas horas da manhã e uma ocorrência está sendo apresentada no plantão policial. A ocorrência é essa que começou com um roubo, só que policiais militares da Força Tática acabaram abordando o indivíduo suspeito com as mesmas características. O que os policiais não sabiam é que esses indivíduos, ao que tudo indica, haviam anteriormente, além do roubo, também invadido um estacionamento e realizado uma perfuração para tentar chegar até a agência bancária do Banco do Brasil, na Avenida Campinas. Todos os detalhes desta ocorrência você acompanha agora aqui no Rápido No Ar. Você vê agora imagens da perfuração que foi feita pelos indivíduos na parede de um estacionamento bem próximo à Avenida Campinas. E também os policiais militares da Força Tática indo até o banco. Só que após realizar a verificação, foi constatado que no banco não houve qualquer furto. Os bandidos estavam planejando, durante a madrugada, provavelmente, então, conseguir entrar no banco e ter acesso aos caixas eletrônicos. A primeira ocorrência foi referente a um roubo, roubo a transeunte, ali nas proximidades do Colvabra. Foi solicitado via rede e as viaturas próximas. A minha equipe foi até o local, fez contato com a vítima. Diante das características que foram passadas pela vítima, a gente passou a fazer o patrulhamento ali pela, até então, marginal Tatu, Antônio Eugênio Lucato, Avenida. E foi localizado um indivíduo caminhando pela via, juntamente com mais dois indivíduos, que esse indivíduo batia as características do roubo. Foi abordado, nada de lícito foi localizado com o indivíduo, nem com os outros dois, com parças do mesmo. E foi localizado uma chave de um veículo. Diante dos fatos, a gente solicitou que a vítima, através de uma outra viatura, fosse até o local. E de imediato, ela e a filha dela reconheceram o indivíduo como o autor do roubo. Foi indagado mesmo, ele negou. E foi localizado uma chave de um veículo com esse indivíduo, o autor do roubo, segundo a vítima. E questionado mesmo, onde estaria esse veículo. Ele falou que estava nas proximidades da Avenida Campinas. Foi solicitado apoio das demais viaturas de força tática. E deslocamos até o veículo. Onde foi localizado o veículo e no interior do mesmo, foi localizado uma maquita, uma marreta e um pé de cabra, sujo já, de terra. Foram conduzidos até o plantal policial. Posteriormente, foi pago via copom um possível furto em andamento no caixa do Banco do Brasil, pela Avenida Campinas. E antes das viaturas deslocarem, foi visto no celular de um dos indivíduos uma foto de um furo na parede. As equipes foram até o local e o furo que estava na parede coincidia com o furo do celular de um dos indivíduos conduzidos até o plantal policial. Justamente a foto que ele carregava nesse celular era praticamente idêntica à foto do furo de um estabelecimento, de um estacionamento que fica próximo ali da Avenida Campinas. E eles então, de uma forma bastante estratégica, furaram essa parede e já ficaram praticamente na parede, na janela do banco ali, né, Cabo? E provavelmente eles deveriam praticar esse furto durante a madrugada. Sim, com certeza. A prática deles é sempre na madrugada, né? Que é menor o número de pessoas passando pela rua e chama menos atenção. No local também foram encontradas ferramentas e no carro que foi abordado posteriormente, né, que foi vistoriado, também encontrado equipamentos e roupas. Roupas essas que eles poderiam trocar caso tivesse alguém sujo para não levantar pistas, né? E o pessoal tudo de fora também, dois de Nova Odessa e um de Sumaré, né? Sim, são dois de Nova Odessa e um de Sumaré. Esse de Sumaré, ele tem passagem por roubo. E realmente, várias roupas no interior do veículo e no banco também várias ferramentas. Equipes da Força Tática que participaram dessa ocorrência, uma ocorrência conjunta, né, Cabo? Já que começou com esse roubo e depois terminou também com a apreensão desses materiais e a constatação desse buraco em uma possível tentativa de furto à agência bancária. Sim, com certeza. A equipe do segundo pelotão de Força Tática de Limeira, completo. E agora a gente está no aguardo do delegado aí para ver o que vai ser feito da segunda ocorrência, né? Que é referente ao furto, a tentativa de furto lá do banco. A ocorrência foi trazida ao plantão policial e cabe ao delegado de plantão o que vai ser feito, uma vez que um dos indivíduos foi reconhecido também em um crime de roubo. Dois deles são da cidade de Nova Odessa e o terceiro de Sumaré. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira. Já da madrugada desta segunda-feira, 24 de julho, Lucas Claro para o Rápido Noir.